Torcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. O Emirates Stadium, casa do Arsenal. Um estádio que é símbolo de uma nova era para o time inglês. O Emirates Stadium, 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 O Emirates O árbitro apita e começa a partida. Gabriel Jesus decidiu jogar pela ponta. Driblou. Boa jogada. Jogou a bola lá pra frente. Metida de bola por cima. Abatida. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E o time perde a bola no ataque. Procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Ele mandou a bola pra frente. Olha o lançamento. Meteu a testa na bola. Lá vem gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Passe pra frente. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tentou a metida de bola. Fez o simples e afastou o perigo. Jorginho. Por aí. Ganhou por cima de cabeça. Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário, perdendo. Jogou na frente, pra ver o que dá. Que bela entrada, Hamilton. Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Bola enfiada pelo meio da defesa. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar, ainda dá pra se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Arsenal tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade. O gol é que não vai dar certo. Lançamento por entre a defesa. Chegou bem, recuperou a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Kelvin. Meteu a bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Chutão pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola pro ataque. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas pra isso, pra linha de impedimento funcionar, não só precisa... Vem a batida! Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou... Mandou um balão lá pra frente. O tempo está acabando e eles não conseguem reagir. O jogo não acabou ainda. A defesa tem um tempo desligado. A metida de bola. Acabou o jogo. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. Faltou um pouco mais de vontade de futebol pra buscar um empate. Aquele gol no início acabou matando o jogo. Assim chegamos ao final da partida desta tarde. E com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto